Hoje vou chegar em casa, a paixão vai virar asas, dentro de mim. Quero um fogo de amor, vou gemer sem sentir dor. Te amar assim, hoje vou ser atribuído, fera solta um bandido, do seu amor. Hoje vou ser provocante, o mais frio dos amantes. Te amar assim. 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 Hoje vou chegar em casa, coração queimando em braça, dentro de mim. Vou te amar de qualquer jeito, te prender dentro do peito. Te amar assim. Hoje vou ser seu apego, sua busca ao desespero. O seu amor. Hoje vou ser sua vida, fantasia proibida. Te amar assim. 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 Chamar assim, chamar assim Chamar assim, chamar assim Chamar assim Chamar assim